O meu amigo Renanço, Siquei, Alves Isso é mais uma Ah sim, puro carro O meu irmão já tenta de casa 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 Se me ven que eu vou estar com uma que outra camiseta e uma bolsa de brilho Com os salvos desde abaixo, elimina a revésa que adelante como eu Eu gostava de baixo, eu nunca mais me arranjo porque estou em parte do show Aqui vou ser o meu lado Eu quero morrer em frente se estou em uma situação de barranque de traco Se não te pones a avispa por isso sou famoso A ver como dizem que eu vou passar Andamos 10, a 3 duelas e andamos ao 100 Nosotros e eu não só nos dan de comer e pela pela lo que é Puro campeão, o que chegou por um lado melhor Poco a poquitos, torne-se e pôs e pôs pra cima Arriba sim, senhor Me han hecho malas caras E depois me los tomo para pedirme perdão Se tira uma mamãe Pero uma cachetada Aguante blanco, pretende por bastante gente rara Que só se me acercam para pedirme um favor Dejo as coisas claras Aiúdanos de sempre, no arribo a qualquer cara Todos juntos Andamos 10, aunque les duelas andamos ao 100 Os impidiosos nos dan de comer e pela pela lo que é Puro campeão, o que chegou por um lado melhor Um pouco a poquitos, torne-se e pôs pra cima Arriba sim, senhor Música Arriba a marca registrada, Diego!